Este caso abalou a sociedade como sendo um dos casos mais trágicos que já aconteceu Até o canal Ango Curioso retratou sobre isso Além de vários culpados neste caso Houve também o nome de Neto Nahara que esteve presente no dia que culminaram o ato Sobre a vítima neste caso Mas quem é esta vítima? E por que o caso ganhou tanta repercussão? E qual foi o principal envolvimento de Neto Nahara com este caso? E Claudia Caliani ou mais conhecida como Neto Ela tinha uma relação em segredo com Miguel Catraio Que supostamente tinha uma namorada com o nome de Juscila Neste caso Neto era apenas uma amante Que apenas seduzia Miguel Catraio com o objetivo de subtrair alguns bens E quando Juscila que é a namorada de Miguel Catraio apercebeu-se que ele tinha uma relação em segredo com a Neto Então Juscila e mais cinco amigas armam uma cilada para Neto Que inclusive Neto Nahara era uma dessas amigas Onde Catraio chega a falar com a Neto e marca um encontro para dormirem juntos num quarto de hotel No entanto, no momento em que Miguel Catraio e Neto estavam no quarto de hotel Juscila e as suas cinco amigas, incluindo Neto Nahara, entram de surpresa no quarto do hotel E procedem com o mesmo ato A porta já estava aberta E o Miguel saiu, acho que foi fazer uma chamada Ele disse-me que tinha que fazer uma chamada, saiu E quando ela entrou, demorou uns cinco minutos, as moças entram Estamos ali, estamos ali, estamos ali, estamos ali no quarto Estamos ali, encontramos ali na cama sem bolusa Porque o plano, ela pensou que vai dormir com o Miguel Porque ela queria vinte e muda para ir morar na Namíbia E o Miguel também teve que ir lá atrás Porque vamos conversar, essa coisa toda Mas você teria coragem de falar isso à frente da minha namorada Eu teria coragem, não sei o que Ela não esperava que ia até a surra E nem Miguel esperava Que iam ir em um grupo de grandalhonas querer lhe bater, tá entendendo? Miguel está assustado, já todas as grandalhonas estão entrando O quê? Miguel está correndo a escada Olá, Janete Miguel, o que é isso? Como que diz amor? O que é isso? A reclamação no Miguel, hein? A Irina tinha que pegar ali, dá uma grelha Cala a boca! Miguel aqui já não tem dois Da cara Ela cai no chão Vocês viram a minha cara? Não Eu não apareço no vídeo Só a minha voz é que se ouve Eu não apareço no vídeo Nenhum momento E nenhum momento eu toquei naquela miúda Ela pode dizer isso cem vezes, mil vezes Me dá um jama da cara Cai já na cama Tauas Você, Nete E Juscelia com... A Nete ia agarrar na minha mão Nete Por favor Eu disse Não me toca Não me toca Eu Mas é assim E se eu disser assim Eu não vou só lhe bater Ele deixa só assim Eu dava um sangue Iam parar Mas o problema é que eu não queria Lhe agudir Não era a minha obrigação Lhe agudir Começaram já as torturas As cortes de cabelo Deu jindu Deu uma placa Como diz a puta laranja Jindu Quem vai comer com o calulú Vamos ver Eu vou dar a cura da alta É Aquilo foi um hilariante Muito malvado Da nossa parte É já A manhã Dá um jindu Dá um jindu Lhe agudir Todas endemoniadas Eu também Ducando tipo Santa Aqui eu estava a me cuidar Por que? Eu estava a ver Uma bitch Na verdade O que os psicólogos falaram Era o mesmo Que estava a ser passando Na nossa mente Nós queríamos mesmo Lhe ver mal Queríamos mesmo Lhe ver humilhada Porque no quarto Tinham todas as mulheres Que ela fez de amiga E todas as mulheres Ela tinha apinado com o homem E aí não tinha ninguém Que querer lhe defender Estás a entender? Ninguém queria lhe defender E o vídeo estava a rolar Olha Todo mundo começou Já a falar Isso vai dar muito problema Não sei o que Minha mas depois Começaram já a publicar A foto do Miguel O papo é esse O papo é esse O papo é esse A puta é essa A inocente é essa A neta aí foi já desenhada Por que pá? Ela é a vítima Claro E foi a vítima E começou já a ser desenhada Como uma engenha Como uma miúda Que queriam lhe dormir E não sei o que Tudo mentira Tudo mentira Por causa de dinheiro Porque viram que o Miguel Era uma pessoa influente No estado E porque Bebê Aí foram grandes jogos Grandes games Grandes games Então Eu começo já A fazer um plano de fuga Porque eu disse A própria dona dos problemas Já disse Que esse problema é meu O que vier aí Eu tenho que ralar Eu também aciono Já e ajudo A raíça Raíça Nada de aparecer em público Porque aí estamos Mesmo bem Dimbada Ei minha irmã Vou pegar Vumorão Não sei o que Aí todas começaram Fazer plano Eu e a minha mochila Irina Tá você entendendo? Irina é como Não sei o que Minha irmã Quando começou Já no jão Embora o caso Jindungo tenha sido Extremamente chocante Existem outros incidentes Envolvendo celebridades Que também ganharam Muita notoriedade Como o caso De Lorena Botti Que em 1993 Cortou o pênis Do seu marido John Wayne Em uma retaliação Em uma retaliação Contra o abuso Que ela alegava Ter sofrido Como também O caso de Rihanna E Chris Brown Em 2009 O cantor Foi acusado De agredir brutalmente A sua namorada Rihanna Até fotos De lesões corporais De Rihanna Vazaram na internet Gerando uma grande Indignação E discussões Sobre violência Em relacionamentos No entanto As violências Motivadas em ciúmes Vingâncias Em relacionamentos Não é um fenômeno novo Mas a maneira Como esses casos São expostos Mudou significativamente E uma das causas Disso Claramente Tem a ver Com a intensidade Emocional Os relacionamentos São frequentemente Intensos O que pode levar A reações Extremas Em situações De traição Mas o Jindungo É um exemplo Disso Ele mostra Como os sentimentos De traição E ciúmes Podem levar A ações Vingativas Premeditadas Essa história Serve como Um alerta Poderoso Sobre o perigo De permitir Emocões Extremas E não Resolvidas Dite Os comportamentos Destacando Assim A necessidade De intervenções Para prevenir Casos semelhantes Mas aí O que é que você acha? Um caso Que o RP curtiu Muito a nível Nacional Certamente É o caso Jindungo O que é que você Tem a dizer Sobre isso? Deixe aí nos comentários Sobre avisar Que estamos de volta Seja bem-vindo A novidades TV E até a próxima E aí Tchau 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 Obrigado.